Se você procura IPTV grátis em 2024, nesse vídeo eu vou te mostrar uma lista atualizada com 14 aplicativos de IPTV que você pode baixar hoje de forma gratuita e aproveitar à vontade, então bora ver isso aí Fala nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e os aplicativos aqui você consegue baixar na tua Smart TV também no teu celular, seja Android ou iPhone mas quando eu falar de algum que não tem em alguma Smart TV ou então em algum aparelho eu vou te falar aqui na hora, belezinha? E antes que eu esqueça, eu quero convidar você a assinar o canal e também ativar o sininho afinal assim, sempre que eu lançar um vídeo assim aqui no canal, com aplicativos grátis ou também algum aplicativo ali que seja novo ou então alguma promoção, você vai saber na hora, belezinha? E o primeiro aplicativo aqui é o Soul TV esse você encontra em celulares Android e também iOS e nas TVs Smart, Samsung e LG, as mais recentes e infelizmente não tem no Fire TV Stick e também nas TVs Google TV ou Android TV e esse aqui sem dúvida é um dos melhores da lista, só não é melhor que o último que eu vou te mostrar aqui no vídeo mas ele é um aplicativo de canais, onde você encontra ali canais de notícias, canais de esporte também canais de culinária, de curiosidades, enfim ele é bem completo, pra quem quer ter ali né, canais realmente de qualidade, muito melhores que canais abertos da sua região Pluto TV, esse já é famoso aqui no canal, mas sempre é bom falar dele também afinal ele é um aplicativo excelente que mescla ali canais também com filmes e séries e claro que ele tem filmes e séries muito boas, mas realmente eles são conteúdos mais antigos né e realmente o que tem de melhor nele são os seus canais afinal são mais de 100 e ele mistura ali canais de esporte, canais de futebol, de luta, de culinária também e você consegue baixar ele praticamente em qualquer Smart TV ou aparelho seja tablet, celular, seja Android ou iOS e também nas Smart TV, seja Roku, seja Android TV, Google TV, Samsung e LG, enfim aonde você procurar você vai encontrar esse aplicativo Relax TV, esse aqui também tem celulares Android ou iOS também na maioria das TVs, seja Google TV, Samsung e por aí vai e a grande vantagem dele é que você encontra ali canais que você não vê no Brasil de forma tão fácil então você encontra ali canais americanos, também canais espanhóis, canais colombianos porém até agora ele não tem ali dublagem ou então legendas em português então pra compreender você vai ter que falar o idioma, entender ali inglês ou então espanhol mas mesmo assim ele é uma porta de entrada pra muito conteúdo que você não encontra tão fácil aqui no Brasil então mesmo assim vale a pena você baixar ele, ter e conhecer o aplicativo ITV Channel esse aqui é praticamente uma TV aberta só que sem antena e você consegue baixar ele nas TVs Android ou então Google TV e também nos celulares Android ou iOS no Fire TV Stick eu não encontrei assim como também não encontrei na TV Samsung mas calma que na Samsung tem um aplicativo específico pra ela que também é muito bom porém o ITV Channel realmente tem ali muitos canais e são mais de 200 e você encontra ali muitos canais como SBT também ali Record News que é de notícias TV Cultura também tem alguns canais ali que são exclusivos desse streaming mas o grande trunfo aqui realmente pessoal que ele vai ter ali canais regionais então ele separa ali canais só do Paraná canais também ali só de São Paulo canais só do Ceará, só do Pará e por aí vai e eu até fiz aqui no canal um vídeo inteiro só sobre ele então se você quiser ver é só clicar aqui, belezinha? já esse daqui é muito mais recente né ele veio pra peitar ali o Plus TV e também o Runtime assim como também o Plex TV e você encontra ele nos principais dispositivos seja celular, seja Android ou iOS né como também ali Android TV, Google TV, enfim e ele tem aqui a sua parte de filmes e séries né que também tem muita coisa boa porém não é tão vasta igual do Mercado Play igual também ali do Netmovies ou até então por exemplo ali do Plus TV mas mesmo assim vale a pena você conhecer ele tem também aqui alguns canais aliás alguns não, vários canais que você consegue usar aqui de forma também gratuita e que são muito bons então são canais de notícias também canais aqui né de esportes em geral também aqui de Red Shows e por aí vai NE10 Play e esse aqui por enquanto não tem Smart TVs mas você consegue usar ele no teu celular Android e também iOS então é só buscar ali e você consegue encontrar facinho e aqui você encontra canais ali também que são exclusivos do NE10 Play e também canais de notícias e também canais de esportes claro que comparado também com outros aplicativos que eu te mostrei aqui no canal já realmente ele não é tão forte assim mas mesmo assim ele é gratuito então vale a pena você acessar e baixar no teu celular com certeza LG Channels essa aqui é uma iniciativa da LG logicamente né esse aplicativo também é exclusivo das TVs LG Smart claro das TVs mais novas de 2018 pra frente então você encontra ali muitos canais né que são ali de notícias também ali de esportes, culinária, de desenho, de filme, enfim ele é um pacotão completasso pra você não precisar mais usar tua TV ali com antena externa né canais abertos afinal assim como o Soul TV ele tem canais muito melhores Global Play esse aplicativo aqui na sua essência ele é pago né porém ele tem ali vários canais que você consegue acessar de forma gratuita então é só baixar o aplicativo no teu celular seja Android ou iOS ou então na tua Smart TV seja também ali CLG, Samsung ou então Google TV ou Android fazer ali um cadastrinho que é bem rapidinho também bem fácil e na parte de canais ao vivo e acessar os canais gratuitos que são ali se eu não me engano 10 canais que são canais de notícias também, canais de novelas antigas que você consegue ver de forma gratuita também sem nenhuma complicação claro pessoal, ele também tem ali no Fire TV Stick, no Roku né enfim, nos principais do mercado Runtime esse aqui também tem nos principais do mercado seja ali Android ou iOS seja celular ou também Smart TV e ele é muito famoso por ter ali muitos filmes de forma gratuita porém ele também tem ali 11 canais que você consegue acessar também ali de forma gratuita e ali tem canais de notícias também, canais ali de filmes e até canal infantil então vale a pena você acessar com certeza afinal ele parece muito com o Pluto TV porém ele tem canais que não tem no Pluto então vale a pena você ter esse aqui também Samsung TV Plus esse aqui é exclusivo das TVs Smart Samsung também a partir de 2018 pra frente e assim como o LG Channel e também o Soul TV ele é um combo de canais que tem ali de tudo né tem ali canais de culinária, canais de esporte também canais de notícias tudo pra você ter ali um pacotão de canais realmente que são de qualidade pra você poder aproveitar também novelas né filmes também em geral, canais infantis enfim, é muito completo Vix TV esse aqui como Runtime né você consegue também acessar ali em vários aparelhos seja Android, iOS, TV Smart, Samsung, LG e por aí vai e igual o Pluto também Runtime aqui tem filmes e também canais e você encontra aqui no total 12 sendo ali canais de esporte também canais de notícias, canais de filmes também canais infantis, histórias da bíblia enfim, também aqui é bem completo SBT Vídeos como fala o nome do aplicativo né ele é exclusivo do SBT e você consegue usar seja também Smart TVs nas mais variadas como também ele faz TV Stick Google TV, Android TV, Samsung TV, LG e Roku e ele vai ter ali né o próprio canal do SBT pra você poder assistir também assim como os programas que tem no SBT como também os seus talk shows né pra ser nosso, Danilo Gentili e por aí vai como se fossem séries então se você curte ali algum programa específico do SBT e não curte ter que esperar o horário pra poder assistir ali na TV né pra você esse aplicativo que vai ser muito bom Flex TV esse aqui vai ter sua maioria de canais internacionais canais em inglês, canais em espanhol também assim como Relax TV mas como eu te falei é maioria mas ele tem ali sim canais em português canais Masterchef canais também ali de notícias e por aí vai e assim como Relax TV você também encontra aqui muitos canais que não tem no Brasil e então pra você poder conhecer programas novos também ali canais novos pra você esse aplicativo vai ser excelente Stremium esse aqui também tem na Smart TV seja ali Android ou então Google TV também tem ali no Fire TV Stick e nos celulares seja tanto Android como também iOS esse aqui pessoal é muito bom e eu não posso mostrar ele muito aqui mas ele é completamente legalizado e ele vem sem conteúdo nenhum mas você consegue acessar aí muitos canais também filmes e séries baixando as extensões dele que vão ser ali né portais pra realmente ali canais muito bons e também filmes e séries muito bons e claro muita gente usa o aplicativo pra acessar ali conteúdo realmente de torrent conteúdo que é pirata mas dá sim pra usar ele com conteúdo legalizado ali com extensões né que dão acesso a canais que são legalizados ou seja livres e também muitos filmes e séries que também são de forma gratuita e livre então se você não conhecia né ele não é tão intuitivo assim não é tão fácil assim né afinal tem que baixar as extensões certas pro aplicativo mas quando você conseguir você vai acessar ali muito conteúdo de qualidade excelente e se você chegou até aqui se inscreve no canal também ativa o sininho pessoal fica por aqui tchau tchau até mais e aquele abraço e aí e aí e aí e aí